Se log de 2 na base 10, quando não tem nada embaixo, subentende-se que é 10, tá? Log de 2 na base 10 é A, log de 3 na base 10 é B. Então a solução da equação é... Vamos lá, pessoal, maravilha! O que a gente vai fazer aqui? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Cara, bases diferentes, né? Tá numa exponencial, tá? Uma equação exponencial. Com bases diferentes, já coloca isso na tua cabeça, né? Bases. Já começa a sentir o cheiro do mal. Exponencial com bases diferentes... Bases diferentes... Bases diferentes... Você coloca... Log. Tá? Bases diferentes... Coloca log. Ou seja, tá com log. Você vai colocar o log de ambos os lados. Então, repetindo. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um acordo aqui? Olhou a questão? Ó, cheiro do mal. Já começa a sentir o cheirinho do mal. Tem que ter a visãozinha. Thundercat e voa. A visãozinha além do alcance. Equação exponencial. Viu uma exponencial? Com bases diferentes... Com bases diferentes... Taca log. Bases diferentes... Taca log. Ou seja, você vai colocar o log em ambos os lados. Então, como ficaria aqui a jogada, pessoal? Começando a brincadeira. Ficaria log... Logo de 10 elevado a x igual a log de 60. Seria isso daqui. Sim ou não? Log de 10 elevado a x igual a log de 60. Aí, já prepara a mão. Viu expoente? Regra do peteleco. Já prepara a mão. Tem expoente? Peteleco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um peteleco. Tem expoente. Logaritmando elevado a expoente. Regra do peteleco. Puf! Dá um peteleco. O que vai acontecer? Vai ficar x vezes log de 10. É igual a log de 60. Só que eu já vou transformar esse 60 em produto. Por quê? Propriedade do logaritmo. O produto vira a soma. E a divisão vira subtração. É a regrinha do logaritmo. Aí, vamos lá. Log de 10 na base 10 é 1. Sempre que for igual, o logaritmando a base, esse resultado é 1. Aí, eu já tenho praticamente aqui o resultado. Por quê? O produto, ele vira o quê? A soma. Então, log de 6 mais log de 10. Então, quem é o log de 60? É o log de 6 mais o log de 10. Só que aí o aluno já se liga, já tem que estar ligado que o 6 é 2 vezes 3. Então, log de 6, eu transformo também em soma. Log de 6, na verdade, é log de 2 mais log de 3. Aí, um abraço, pessoal. Só vou colocar aqui para você entender que o 6 é 2 vezes 3. Eu já fiz direto. O produto, ele vira o quê? A soma. Então, log de 6 é log de 2 mais log de 3. Aí, um abraço. É só você olhar lá para o cantinho. Log de 2, A. Log de 3, B. E log de 10 na base 10 é 1. Então, a resposta seria A mais B mais 1. Qual é o nosso gabarito? Letra B. Brasil acima de tudo.